Escoletes amarelos, etc. Em todos os países democráticos, a gente nota reações. O discurso ambientalista radical desvia a atenção dos problemas sociais. Bom dia. E isso tudo interessa aos chefes de plantão. No caso do nosso presidente na França, nosso amor de Deus, Macron, que está numa sinuca de bico do cão. A Inglaterra, o pessoal demoniza a União Europeia, esquecendo que a Grande-Bretanha, que existe a Bretanha em outros lugares, como a Normandia, ali perto, ao lado da Normandia, na França, eles estão recebendo, recebiam uma quantidade muito maior, talvez, de refugiados, numa estratégia de liberalismo, sem fronteiras. Não tendo que reverter muita coisa para não afundarem junto, porque vacinas, remédios e outras coisas aumentam a expectativa de vida, não só nos países ricos, mas também nos países miseráveis. Então, está aí o desafio da nova fase política europeia. E a Amazônia já caiu de bandeja nessa... A culpa é tua. E desviar a atenção da humanidade para as coisas mais importantes. E desvam! E desvam!